Damos início às 11 horas e 7 minutos. Comissão Especial de Estudo, sexta reunião. Ordem para a chamada dos vereadores presentes. Vereador Bruno Miranda. Presente, presidente. Vereador Nicolas Ferreira. Presente. Vereadora Fernanda Pereira Altoé. Presente. Vereador Ciro também. Presente. Então, damos início à nossa comissão. Ordem dos trabalhos. Item 1. Comunicação da aprovação da ata da quarta reunião, visto que não terá havido impugnação dessa nos assuntos regimentais. Pessoal da consultoria aí, se o vereador Jorge entrar, só me comunicar aí, porque como eu estou lendo no computador separado aqui, talvez eu não vou ouvir. Item 2. A audiência pública não prevista. Item 3. Discussão e votação. Proposição da comissão. Item requerimento de comissão, 1.227 barra 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Finalidade, solicitar informações sobre quais as ações para internacionalização de Belo Horizonte a prefeitura tem tomada. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Bruno? Voto com requerimento. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Como voto, vereador Fernanda? Com requerimento. Eu também voto. De acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão, número 1.227 barra 2022. Item 2. Requerimento de comissão, 1.228 barra 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Finalidade, a prefeitura de Belo Horizonte tem algum planejamento para atrair investimentos estrangeiros para a cidade de Belo Horizonte? Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Bruno? De acordo. De acordo. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Como voto, vereadora Fernanda? Com requerimento. Eu também voto. De acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão, número 1.228 barra 2022. Item 3. Requerimento de comissão, número 1.229 barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Finalidade, obter as seguintes informações. Item 1. Com relação aos programas que Belo Horizonte concorreu do World Smart Cities Awards 2021. Gentileza de informar se estes ainda estão ativos. Item 2. Gentileza de informar se existem outros programas a serem desenvolvidos. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação. Como voto, vereador Bruno Miranda? De acordo. Como voto, vereador Nicolas Ferreira? De acordo. Como voto, vereadora Fernanda? Com o requerimento. Eu também voto. De acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão, número 1.229 barra 4. Requerimento de comissão, número 1.230 barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Finalidade, item 1. Gentileza de informar se a prefeitura de Belo Horizonte tem alguma ação efetiva com os consulados instalados. Item 2. Existe algum planejamento de ações em conjunto? Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação. Como voto, vereador Bruno? De acordo. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Como voto, vereadora Fernanda? Com o requerimento. Eu também voto. De acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão, número 1.230. Item 5. Requerimento de comissão, número 1.231 barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de cultura e secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Finalidade, obter a seguinte informação. A prefeitura tem algum planejamento para fazer, para trazer feiras internacionais para Belo Horizonte? Se sim, quando? Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação. Como voto, vereador Bruno Miranda? De acordo com o requerimento. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Como voto, vereadora Fernanda? Com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão, número 1.231 barra 2022. Item 6. Requerimento de comissão, número 1.232 barra 2022. Ação, pedido de informação, destinatário, secretaria municipal de cultura e secretaria municipal de desenvolvimento econômico. Finalidade, tendo em vista que Belo Horizonte é um estado de turismo, de negócios, gentileza informar quais as ações que a prefeitura de Belo Horizonte tem feito para potencializar esse segmento. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão. Em votação. Como voto, vereador Bruno Miranda? De acordo. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Como voto, vereadora Fernanda? Com o requerimento. Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão, número 1.232 barra 2022. Item 7. Requerimento de comissão, número 1.407 barra 2022. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, promover o encontro de autoridades consulares com representação em Belo Horizonte, considerando a existência de profícua relação cultural e de negócios entre Belo Horizonte e essas nações. A solicitação de elaboração de nota técnica, data dia 29 de agosto de 2022, horário às 14h, no plenário Amintas de Barros. Falou aqui. Foi só para mim? Deu uma caída aqui também para mim. Aqui no final também. Eu acho que eu acho que vou. Não estamos escutando o vereador Ciro. Essa comissão, na teoria, seria no dia 21 para o dia 29. Alguém pediu a palavra aí? Entrou um áudio aqui. Presidente, a Marina da assessoria, o senhor pode repetir o último requerimento de audiência pública? Porque o áudio parou aqui no plenário, por favor. Ah, tá. Então vamos lá. Requerimento de comissão, número 1.407 barra 2022. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, promover o encontro de autoridades consulares com representação em Belo Horizonte, considerando a existência profícua em relação cultural e de negócio entre Belo Horizonte e essas nações. Há solicitação de elaboração de nota técnica. Data 29 de agosto de 2022, horário às 14h, local plenário Amintas de Barros. Autoria, vereador Ciro Pereira. Então, pessoal, como eu estava falando, dia 22 seria a nossa reunião. Gostaria de mudar para o dia 29 de agosto. Só para que os vereadores tenham aí na agenda. Alguém, todos de acordo com essa mudança do dia 22 para o dia 29? Por mim, o que? De acordo, presidente. De acordo. Perfeito. Bom, na última semana, eu estive conversando com essas autoridades, com os cônciles que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Deixa eu só passar para você quais são eles. Gostaria que todos os vereadores estivessem presentes, porque foi uma reunião muito produtiva e para a gente dar esse pontapé inicial junto da nossa comissão. Então, nós vamos ter o cônsul de Portugal, que é o Rui Almeida. Nós vamos ter o Hans, que é o cônsul da Holanda. O Lucas Brown, que é do Reino Unido. Nós vamos, possivelmente, ter também a Maria Lúcia, que é do Uruguai. O Maurício, que é do consulado italiano. E o Santiago, que é o cônsul argentino. Esses aí não são cônsul... E a Catherine, que é dos Estados Unidos. Esses aí não são... Eu posso olhar também com o Peter do Canadá. Eu posso olhar com o Peter do Canadá. Ah, perfeito. Perfeito, ótimo, ótimo também. Mas o Peter, ele é honorário ou não? Ele é. Ah, porque nesse primeiro momento, ô Fernanda, aí a gente... E eu estava pensando, estava pensando de fazer primeiro com o corpo consular mesmo, que tem aqui em Belo Horizonte. E aí, numa segunda rodada, a gente chamar esse corpo consular mais os cônsulos honorários. Mas é só uma sugestão. Então, se vocês acharem que a gente já tem... Não, eu acho que ele é cônsul mesmo. Ele não é honorário, não. Ele é o cônsul do Canadá. Ah, não, ótimo. Eu não tinha o contato dele, mas podemos fazer e chamar ele também. Você pode organizar. Aí a gente chama ele para participar. E a gente... Eu queria fazer... Eu queria fazer no plenário Amintas de Barro, para a gente fazer um... Como se fosse um evento mesmo, né? Recebendo as autoridades aqui e trazendo para perto, né? Tive uma primeira reunião com eles. Então, eles têm muitas ideias para Belo Horizonte, para trazer investimentos. Ideias de feiras que eu acho que seriam sensacionais aqui para a nossa capital. E aí, eu acho que nada mais correto e mais inteligente do que a gente trazer isso para a nossa comissão. Com vários vereadores aqui, que têm também essa visão de internacionalização, para que juntos a gente consiga modular o que que de fato a gente consegue caminhar aqui dentro de Belo Horizonte, junto com a prefeitura e junto com a visão que os cônsules que estão aqui têm também. Como é que a gente ajuda a cidade de Belo Horizonte a de fato ter essa internacionalização. Então, eu acho que essa audiência pública vai trazer muito essa visão também do que que o corpo consular tem de Belo Horizonte, como que a gente, enquanto Câmara Municipal, pode estender a mão e de fato trazer melhorias econômicas e culturais para a nossa cidade. Alguém gostaria de discutir? Presidente Marina da assessoria novamente? Presidente, só para informar que se a comissão quiser, já pode ser incluído o nome do convidado sugerido pela vereadora Fernanda, já agora nessa votação, para poder ser enviado o convite via Câmara Municipal, se a comissão desejar. E a outra questão, só para deixar claro que a... Ah, então podemos, precisamos colocar em votação? É. Pode ser passado o nome do convidado e o cargo, e a gente já pode colocar junto com a votação do próprio requerimento. Se a vereadora desejar. E a outra questão, é só para deixar claro, né? A comissão, então, está deliberando por essa audiência pública e pela transferência da reunião do dia 22 de agosto para o dia 29. Do dia 22 para o dia 29. Às 14 horas, né? No plenário a aminta. Isso. No plenário a aminta, os dias de barco. Isso. Eu vou te passar o contato dele, podemos já deliberar, incluir o nome dele, você alinha com ele. Bom dia, pessoal. Depois demora aí. Fecha. Ao vereador registrar a presença do vereador Jorge Santos aqui na nossa comissão também. Pessoal, então, estão perfeitos. Então, já deliberado dia 22 para o dia 29. Vamos incluir também, então, o Peter, que é o cônsul do Canadá, não é isso, vereadora? Isso. É isso. Para que a gente possa chamar ele para audiência pública também. Acho que vai ser fantástico, né? E aí a gente, nessa audiência pública, eu acho que a gente vai ter uma ideia legal de como que a comissão pode trabalhar de maneira mais efetiva para a gente ter resultado junto com o corpo consular que está aqui em Belo Horizonte. Então, agora, em votação, o requerimento de comissão número 1.407, barra 2022. Como vota o vereador Bruno? Como vota o vereador Nicolás? De acordo. Como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo com o requerimento. Acho que o Bruno saiu, né? Não estou vendo ele aqui mais. Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão número 1.407, barra 2022. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, às 11 horas e 19 minutos, declaro encerrada aí a reunião de trabalho da comissão. Pessoal, um abraço, boa semana. Deus abençoe a todos aí. Amém. Obrigada, pessoal. Um abraço. Um abraço.